Por que diabos eu fui mexer em time que estava ganhando, né? Abri mão desse logo, desse octógono vermelho que representa o sexto round há quase uma década em favor desse novo aqui, moderninho, mais arredondado que muita gente não gostou. O feedback sobre a nova identidade visual do canal já está disponível primeiro para os membros na aba comunidade do YouTube e no final desse vídeo vai aparecer o link aqui do lado para você clicar e entender todos os nossos motivos. Então, com isso dito, vamos à resenha do dia. Eu sei que é muito difícil assistir Davidson Figueiredo vs. Brandon Moreno 2 e imaginar um final completamente diferente apenas seis meses depois. Porque verdade seja dita, a luta não foi tão competitiva. O mexicano impôs o seu ritmo nos dois primeiros rounds, drenou o brasileiro e finalizou no terceiro. Nas casas de apostas a gente vê um reflexo bem claro dessa impressão, porque o Moreno é favorito na proporção de dois, quase três para um, nas principais casas de apostas para o UFC 270 do próximo sábado. E faz sentido, porque é impossível revolucionar o próprio jogo, aprender disciplinas diferentes em seis meses. O máximo que dá para fazer nesse tempo são algumas adaptações técnicas e melhorias físicas. Se Davidson der a volta por cima, aliás, será um feito raríssimo, porque se tratando de trilogias em toda a história, o UFC promoveu cerca de 20. E apenas uma única vez o cara que não venceu as duas primeiras lutas saiu vitorioso na terceira. Falo de Frank Edgar, que foi nocauteado pelo Gray Maynard em 2008, empatou em 2011 e devolveu o nocaute em 2011 mesmo. Esse grande filtro, essa dificuldade, tem um sentido bem lógico por trás. Porque, em primeiro lugar, é muito raro alguém ter a terceira oportunidade depois de ter falhado nas duas primeiras. Olha só, por exemplo, como Dana White tem má vontade de casar a terceira luta entre Valentina Tchavichenko e Amanda Nunes por causa do resultado das duas primeiras. Segundo, porque há barreira psicológica. É difícil superar mentalmente alguém que já te frustrou duas vezes, alguém que tem o seu número. No caso de Davidson e Moreno, só está rolando porque um. A primeira terminou num empate muito frustrante, com ponto deduzido. E dois, a categoria até 57 quilos é a categoria masculina mais rasa do Ultimate. Vale lembrar que em agosto de 2021, o papo era que o Davidson Figueiredo nem ficaria mais no peso mosca. Tamanha dificuldade que ele tem pra bater o peso. O próprio UFC só foi com ele de novo porque também não tinha grandes opções disponíveis pro Moreno. E assim, de repente pro Davidson era até melhor mais do que esses seis meses pra mudar as coisas e encontrar de novo o Moreno lá na frente com novas ideias. Com tudo isso dito, por que eu tô vindo aqui hoje trazer a tese de que Davidson pode vir bem diferente no próximo sábado e reconquistar o cinturão dos moscas pro Brasil? Porque acho que com os ajustes que podiam ser feitos, e pelo visto foram, já teremos uma luta bem diferente daquela no UFC 263. Em outras palavras, não acho que Davidson precisa virar outro lutador pra bater o mexicano. 10, 20% a mais do que vimos naquela noite ruim pode ser o suficiente. E quais são esses ajustes? Bom, de cara trago três. O primeiro deles é deixar só por um instante de ser empreendedor e líder de equipe, pra voltar a ser só atleta, soldado. Porque nesse nível de competição, é importante liberar espaço na cabeça, pra diminuir ansiedade, preocupação, estresse, poder canalizar todas as energias no objetivo ali, né, sem distração. No campo e pra segunda luta com o Moreno, o Davidson tava ao mesmo tempo inaugurando uma academia no Pará e ajudando a montar os seus próprios treinos. Dessa vez ele arrumou as malas, se mandou pro Arizona e delegou pra Henry Cerrudo, campeão olímpico e duplo campeão do UFC, a organização das atividades, a sua rotina. Fazendo isso, outros dois ajustes vieram a reboque. O mais importante deles, talvez, seja relacionado ao peso, porque o Davidson é bem grande pra categoria. E cravar os 56.7kg agora com 34 anos é bem complicado. Mas lá no Arizona tem a Neuro Force One, uma academia bem famosa, especializada em atletas de elite, olímpicos da NBA, da NFL e o próprio Henry Cerrudo. Resultado, faltando cerca de 10 dias pro UFC 270, Davidson já tava com 61kg, em forma física esplêndida, como poucas vezes o vimos até hoje. Pros padrões do MMA, perder só 4kg nesse tempo todo, sendo que tudo ou quase tudo que sair será água, é mamão com açúcar, molezinha. Ou seja, sem estresse, sem desidratação severa, sem problemas com nutrientes. E tudo isso representa mais força, mais resistência e, no geral, uma melhor performance. Por último e não menos importante, Henry Cerrudo estará no seu córner e vai ajudar a bolar um plano pra vencer o Brandon Moreno, que é seu ex-companheiro de treinos. Pra quem não lembra, o Moreno integrou o campeão do Cerrudo pra luta contra o Demetrio Johnson, pra primeira delas em que o Cerrudo perdeu. O Moreno também teve no TUF 24 e o Cerrudo era uma espécie de seu mentor. O Moreno até foi parar na equipe do Joseph Benavides, mas a relação entre eles era tão estreita que o Cerrudo se recusou a ficar no córner do Alexandre Pantoja, o seu cabeça de chave número 1 na luta contra o Moreno. O principal aqui é que o plano do Cerrudo geralmente é muito pesado no wrestling e no controle. Isso casa muito bem com o jiu-jitsu de faixa preta e a luta marajoara do Davidson. Se o gás tiver em dia, vai ser chato para ele. Olha só o que o Cerrudo fez com a Weili Zeng, que é uma striker. A chinesa, também internada lá no Arizona, surpreendeu a Rosina Marrunas com a luta agarrada. Se na primeira luta a Zeng foi nocauteada no primeiro minuto, na segunda, guiada pelo Cerrudo, ela caiu só numa decisão dividida muito contestável. Pessoal, esqueçam o personagem. Cerrudo é um dos maiores vencedores que já pisaram no MMA. É QI de luta, ética de trabalho e capacidade técnica no estado da arte. Não se esqueçam também, senhores, que um rapaz que atende pelo nome de Jonathan Dwight Jones fez parte do camp, conviveu com o Davidson Figueiredo nos últimos meses. Pela diferença de tamanho, obviamente não treinaram juntos, mas a troca de informações, os exemplos e as demonstrações estavam todas lá. E, de novo, controvérsias à parte, Jon Jones é possivelmente o maior lutador da história do esporte. Tem uma leitura de jogo fantástica, pode agregar demais. Essa parte do comportamento, aliás, chamou bastante a atenção do Davidson. Olha só o que ele disse pro podcast Trocação Franca do Gui Cruz, abre aspas. Ele é tão calmo treinando, dá pra notar que, mesmo o mais pesado, ele faz todos os movimentos corretos. Ele é muito calmo, não tem pressa de nocautear e de nada. É muito estratégico. E olha só que curioso, sabe quem, às vezes, é pouco estratégico, se apoia demais, depende daquele golpe singular mais pesado, defensivamente, aceita acumular muito golpe, engole muito golpe limpo e, vez ou outra, também se afoba? O Davidson. Em suma, não acho que pra bater o Moreno, o Davidson precisa de 3 anos a mais de boxe pra superar a movimentação do adversário em pé. O brasileiro não é favorito, mas se no sábado ele aparece na melhor forma física da carreira, cheio de gás, jogando pesado na luta agarrada, evitando absorver muito golpe limpo, né? Dependendo menos daquele golpe singular, mais frio, mais estratégico, nem que seja um pouco a mais, ele pode espremer o resultado, sim. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham, assim como eu, que o Davidson tem uma chance muito relevante no sábado, que ele tem potencial pra repetir a história do Frank Edgar ou não. O que a gente viu na segunda luta foi traumático demais e o Moreno deve repetir uma boa vitória. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, que ajuda bastante o sexto round. Se quiser ajudar mais ainda, você pode virar membro, né? Pra ter acesso ao nosso material exclusivo, concorrer às nossas camisas e participar do conteúdo. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E se você já é membro do canal, clica aqui em cima pra conferir tudo sobre a nossa mudança visual, por que desse novo logo, por que eu abandonei o antigo. E clica aqui embaixo também pra não perder a minha resenha de ontem sobre o Vitor Belfort, que pode ser um grande visionário e está apostando numa modalidade que vai revolucionar os esportes de combate. Ou não, né? Tá aqui embaixo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.